Música Família da Divina Misericórdia, chegamos ao último dia da nossa novena. Nono dia, estamos às vésperas da grande festa da misericórdia e você já está preparado? Nós nos preparamos espiritualmente, mas você também já está preparado para viver essa festa? Seja na sua paróquia, seja conosco na Canção Nova, é um dia de festa, é um dia de nos refugiarmos na misericórdia do Senhor, porque Ele mesmo assim o quis, quis a festa da misericórdia, refúgio para os pecadores. Nós fizemos uma longa caminhada, graças a Deus estamos chegando, chegamos ao último dia. Que bom que você perseverou, você que desde o primeiro dia perseverou conosco, mas você que talvez tenha chegado um pouquinho depois, um bocadinho depois, que bom que você continuou e chegou até aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esse último dia da novena, bem-vindo Padre, sua bênção. Muito obrigado, deixa eu abençoar. E para você, qual foi a experiência da novena da Divina Misericórdia este ano? Foi diferente, foi muito diferente, o Senhor que fez esse chamado para que eu em primeiro lugar mergulhasse na misericórdia de uma forma diferente, me sentindo inteiramente amada pelo Senhor. E para você, qual é a experiência que você pode dizer de rezar a novena da Divina Misericórdia? Diferentemente de todas as novenas, e nós aqui na Canção Nova, graças a Deus, temos tantas novenas que nós produzimos, que nós divulgamos, que você tem essa experiência também de fazê-las, mas essa novena é diferente. Foi Cristo quem pediu, por nove dias, foi ditando as intenções, Santa Faustina em primeiro lugar, foi a que em primeiro lugar vivenciou e nós agora estamos continuando, junto com Santa Faustina aqui no céu também, intercede por nós. Quero acolher você e agradeço também por você nos acolher, por você ter rezado conosco, obrigado pela sua companhia, não teria sentido essa novena estarmos aqui realizando-a, se você não estivesse do outro lado acompanhando, muito obrigado. E recordo para você que do parágrafo 699, que amanhã, Festa da Divina Misericórdia, o próprio Jesus disse assim, Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande, que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Nós não conseguimos alcançar a dimensão da Divina Misericórdia. O que nós devemos fazer? Vivê-la. Eu quero, eu desejo a misericórdia. Senhor, eis aqui, sou alvo da tua Divina Misericórdia. Eis-nos aqui, somos alvos da sua Divina Misericórdia. Vamos mergulhar na Divina Misericórdia, com confiança, nos abandonar. É um mistério de Deus. Nós não entenderemos o amor de Deus tão grandioso. Para o miserável, existe misericórdia. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos mergulhar nessa misericórdia. Nesse último dia da novena, nós rezamos pelas almas tíbias. Vamos mergulhá-las no abismo da misericórdia do Senhor. Vamos rezar juntos, com fé, esse último dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, trazem-me as almas tíbias e mergulhá-las no abismo da minha misericórdia. Essas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no Jardim das Oliveiras. Elas me levaram a dizer, Pai, afasta de mim este cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Ó compassivo Jesus, que sois a própria compaixão. Trago a mansão do vosso compassivo coração as almas tíbias. Que se aqueçam no fogo do vosso amor puro estas almas geladas, que semelhantes a cadáveres vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraí-as até o fogo do vosso amor e concedei-lhes o amor santo, porque vós tudo podeis. O fogo e o gelo não podem ser unidos, porque ou o fogo se apaga ou o gelo se derrete. Mas a vossa misericórdia, ó Deus, pode auxiliar indigências ainda maiores. Eterno Pai, olhai com vossa misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Pai de misericórdia, suplico-vos pela amargura da paixão do vosso Filho e por vossa agonia de três horas na cruz, Permitir que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia. Amém! Vamos juntos entoar os louvores à misericórdia. Os louvores também você pode acompanhar no parágrafo 949 do Diário de Santa Faustina e aqui no pequeno manual, nessa edição que eu tenho aqui na parte da página 179. No Diário 949, aqui no pequeno manual com essa edição, a página 179, 179. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo Encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós e, sobretudo, para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do santo batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama à existência, eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina repouso dos corações, paz no meio do terror, eu confio em vós. Misericórdia divina delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos os momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Amém. Padre, chegamos ao fim da nossa novena com muitas graças, com o coração fortalecido, abandonado na misericórdia. E que essa novena também é um outro fruto, para além de nos fazermos almas piedosas, que possa extinguir do nosso coração toda a tibieza, toda essa mornidão. O próprio livro do Apocalipse diz que o Senhor vomita as almas que são mornas, Ele não nos quer mornos de maneira alguma. Interessante que a própria misericórdia foi o encontro de São Pedro. Se diante de uma fogueira Ele foi para se aquecer e negou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado Ele faz assim conosco também, Ele prepara um outro fogo e foi o que aconteceu com Pedro. Tava voltou a pescar, o Senhor preparou uma outra fogueira e o chamou e perguntou, Tu me amas? Esse é o fogo do Espírito, essa é a graça do amor de Deus, que nos dá uma outra oportunidade, que esse fogo possa derreter toda a indiferença do nosso coração e possa nos levar a dizer, Senhor, Tu sabes tudo. O Senhor nos conhece. Então, o Senhor prepara um outro fogo para que nós não possamos negá-lo, mas ao contrário, para nos fazer crescermos no fervor e se preciso for, sermos mártires, darmos a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Vida é essa e no dia a dia nós damos no amor a nossa família, no amor àqueles que estão tão próximos de cada um de nós. Obrigado pela sua presença. Esperamos para vivermos juntos a divina misericórdia, com a festa da divina misericórdia, não é? E se você perdeu algum dia dessa novena e quer fazê-la, pode ir lá no nosso YouTube, Canção Nova, Portugal, e lá você digita a novena da divina misericórdia e poderá rezar conosco. Se você ainda não tem um pequeno manual, não fica somente para a novena, tenha-o, não é? Para você viver mais experiência. E saiba uma coisa, quem deu esse título, Pequeno Manual da Divina Misericórdia, foi o nosso próprio fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ele dizia assim, não somente é pequenino, não é? Por que é tão pequenino? Falava pequeno. A gente dizia para ele, Padre Jonas, porque a gente quer que as pessoas, de fato, possam viver a experiência de ser pequeno, para crescer na graça de Deus. Então, tenha um pequeno manual, não é? Ou o Diário de Santa Faustina. Continue vivendo a espiritualidade da divina misericórdia. É a última tábua. O Senhor voltará. Enquanto Ele não vem, Ele nos concede o tempo da divina misericórdia. Chegará o dia da justiça. Enquanto o Senhor está aguardando para vir, Ele está nos dando esse tempo da misericórdia. Estamos no tempo da divina misericórdia. Você faz parte de um lindo tempo, o tempo da divina misericórdia. Que desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 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 Amém.